Durante a madrugada dessa segunda-feira, o caixa de um estabelecimento foi arrombado em Teoflotone. A situação é semelhante a outro crime ocorrido na cidade recentemente. A polícia já começou as investigações desse caso, que falamos ontem ao vivo aqui com o Fantônio Peço, no Balanço Geral, né? E ele prometeu que traria mais informações com o Saulo Bernardo. E eu falei, coloca na pauta pra hoje, que eu quero ver a reportagem. Fantônio Peço e Vitor Cui, balança a reportagem aí, ó. Essas imagens são do cofre arrombado no fim de semana. O equipamento foi cortado com maçarico. Ele recebe dinheiro de movimentação interna do expediente da empresa. Nós procuramos a direção do atacarejo, que fica na zona norte de Teoflotone, mas recebemos a informação que ninguém está autorizado a falar sobre o assunto. A empresa vai aguardar o rumo das investigações a partir de agora. Essas imagens mostram que o circuito interno de segurança foi danificado para impedir a identificação dos criminosos, segundo o militar. Esses indivíduos também acessaram a sala de monitoramento por imagens e danificaram os aparelhos aí. Então a gente não conseguiu as imagens ainda. Contudo, a gente está fazendo diligências aí, junto com a empresa que também faz a segurança particular do local, para a gente conseguir essas imagens e também com os comércios ao entorno. Há três meses, o cofre de outro hipermercado também foi arrombado. Imagens do circuito interno mostram a quadrilha dentro do depósito após entrar pelos fundos da loja. A Polícia Civil ainda investiga o caso. Uma equipe cumpriu ordem de busca e apreensão em Joinville, em Santa Catarina. Três suspeitos e o carro usado por eles foram identificados. A PM tem feito reuniões com diretores lojistas para evitar esse tipo de crime na cidade. Esse foi o segundo ataque em menos de três meses. A gente já tem esse contato, né, através das nossas guarnições. A gente já faz esses contatos, a gente faz reuniões também comunitárias, exatamente para passar algumas informações, algumas dicas de segurança. Muito embora, nem sempre a gente consegue evitar todos esses casos, mas a gente consegue, na maioria das vezes, evitar com que ocorra assim. Então a gente está diligenciando, vai buscar essas informações exatamente para conseguir identificar e localizar esses autores.